E aí pessoal, bem-vindos ao Beatsman. Hoje a gente tá fazendo uma gravação um pouco diferente no canal, né? Vamos ver se vai dar certo isso aqui. A gente tá jogando dois consoles ao mesmo tempo pra mostrar pra vocês aqui a diferença, né? Entre uma versão do mesmo game e de plataforma diferente. Pretendendo fazer isso aí com vários consoles, né, Jota? É, a gente vai começar a fazer aí uma série aí, né, de gameplays nesse estilo, né? A gente vai comparar sempre a versão original do jogo, né, e com a versão mais atual, né? A versão mais atualizada, que no caso aí vai tá comparando agora a versão de Wii, que tem o gráfico e a parte de som igual à versão de GameCube, e tá comparando com a versão do Xbox One, né, que foi a última, né, a ser lançada, a mais recente, digamos assim, né, pra consoles, né? É, então agora estamos aqui, vamos tirando o primeiro inimigo, né? Fica aqui de frente também, mas vamos tentar pegar a mesma parte. Ó, eu tô aqui do lado da janela, tô virado pra direita. No lá? No 3, ó, 1, 2, 3. Foi. É, eu acho que pegou agora legal, mas, pô, tá bacana. Aqui dá pra ver, né, que a versão de GameCube de Wii, né, ela é um pouco mais clara, né, Dota? É, a taxa de cores, é... Porque eu sei que o GameCube e o Wii também, né, eles não têm a mesma taxa de cores de um console mais moderno, né, então acho que a paleta de cores é diferente, então tem uma imagem que parece que é mais esverdeada, né, no GameCube e no Wii, e no Xbox aqui, é o mais marromo, né? É, obviamente as texturas do Xbox são mais rígidas também, né, mas, particularmente, assim, com as cores, o que você prefere, mais escuro ou mais claro, né, que você viu do Wii, né? Olha, sinceramente, como eu joguei muito com a versão do Wii, eu acho que eu prefiro essa cor do Wii, é, assim, tanto que tem gente que... Isso não sou só eu, né, tem gente que gosta também, e ela não sai com a PC lá, uma versão perfeita da versão do PC, né, feita por fãs que melhoram a textura, né, melhoram a iluminação, e tem como você simular a iluminação e a taxa de cores do Wii do GameCube, né, porque dá um aspecto diferente no jogo, eu gosto mais dessa versão original, eu prefiro jogar mais escuro, jogar mais escuro, igual a gente também, né, com o Wii do GameCube, claro, a minha versão favorita do Wii do GameCube 4, é a do nítro quanto aos controles, mas, eu sempre, abaixo um pouco com o caço da TV, para não se parecer mais para o personagem do Wii do GameCube, ou com essa conversa de galera, em que eles foram exatas, né, tem muito o que ver, né, é, a visão do Wii do GameCube deixou uma erva, e não te deixou nada, é, então, acho que é um preconceito com vocês. As versões tem algumas diferenças, até talvez de dificuldade, né, até na versão de... Ah, deixa eu ir nessa parte que você falou, as casinhas, pra gente ver se tem alguma diferença legal entre elas, né, Ah, eu acredito que tem. É, ó, realmente, é bem mais nítido, né? É, eles deram uma melhorada em alguns aspectos, algumas coisas que é 2D, né, no cenário, por essas larvas aí, né, parece que deram uma melhorada, nesses sprites, né, que fazem as larvas, as moscas, né. É isso aí, pra deixar mais nítido. Vamos lá, rapazes, os inimigos lá fora, pra depois a gente continuar a comparação com o que tá lado a lado. Eu peguei aqui a... A diferença é, ó, assim, né, a gente vê que eles melhoraram muito as texturas, né, você consegue ler o que tem na caixa. Eu acho que agora, assim, a gente tá até há pouco mais de 10 semanas de lançamento do Xbox One, ou do Xbox Series X do PlayStation 5, né, eu acho que uma das coisas aí que a gente pode ter mais certeza da próxima geração, é que ela vai ter Resident Evil 4, mesmo. Ah, isso com certeza. Apesar que se ela vai ter a retocompatibilidade, né, eu acho que a Capcom não vai ter a cara de... Mas apesar que, assim, né, até uma curiosidade aí... Olha que chacolão da Capcom, olha o que você vai falar. Eu acho que vai, sim. Ó, uma curiosidade que eu percebi, né, posso estar enganado, mas, na minha percepção, quando lançou a primeira versão de Resident Evil 4 pra PC, era horrível. O que acontece? Os fãs foram lá, criaram até coisas pra... mods, né, pra melhorar o jogo, inclusive esses ícones que a gente vê, os botões, né, não nessa versão, mas na versão de Xbox 360, foram cri... É a mesma fonte, né, que foi criada por fãs, foi criada, assim, gratuitamente, a Capcom parece que pegou... Peraí, você salvou o cachorro junto com a gente? Vamos salvar, vai. Pegou tudo isso aí que já estava de graça na internet, na versão de PC modificada, e colocou pra fazer a versão rematerizada aqui na época, foi a que foi lançada pra Play 3 e 360. Agora, assim, né, já existe pro PC um pack que deixa as texturas... Vamos olhar aqui essa placa, vem cá, olha essa placa aqui, ó. Você vê que não dá pra ler o que está escrito ali. Mas existe uma versão pra PC que os saulados fizeram... Isso aí, olha o que eu tô vendo, né? No seu já não dá pra ver, imagina aqui, né? É, imagina, né? E na versão de PC melhorada por fãs, eles melhoraram tudo, né, as texturas de um nível, assim, absurdo, né? As texturas, eles foram até, às vezes, em lugares que eles sabiam onde a Capcom usou pra tirar a parte da textura, e filmaram novas... Tiraram novas de alta qualidade, né? Então você lê perfeitamente as plaquinhas que tem no cenário, tudo. Aí eu não duvido nada, se a Capcom pegar isso tudo que tá de graça aí na internet e botar aí num pacote aí e falar Resident Evil 4 Ultimate 4K Edition e vender aí com os novos consoles aí. É, porque eu acho que não tem muito o que colocar, porque hoje, quando a gente fala de uma geração que vem na nossa cabeça, né? Igual na geração anterior, né? No Play Park. A gente utilizou muito bom em 1080p, no Play 3, no 360, né? A gente, no Play Park, a gente já teve mais jogos em... em 1080p, em Full HD nativo, né? É, foi praticamente... que esterou Full HD nativo, né? Então, e agora, pra próxima geração, acho que a gente ouve muito a falar do Ray Tracing, né? Eu acho que não tem muito o que ter de Ray Tracing aqui no Orienteu em Chico 4, né? O que você acha? Olha... Eu acho que o... que teria bastante... Do mesmo jeito que eles pegaram aquele... o Conde Verônica, né? Do... da atiração dos 108 bits, né? E fizeram, né? Uma versão melhorada, assim, na questão de sombra, de iluminação, né? Eles fizeram e importaram... E fizeram, né? Um Porto na Play 3, em 360, na época, é capaz de eles colocarem alguma coisa do tipo nesse jogo. Tipo, porque... Existem mods aí pra PC, aí, que fazem várias coisas aí na... de melhoria de grafo. E a Capcom pode até pegar isso daí, né? E, de repente, ter a ideia de colocar isso aí num... um jogo comercial, né? E lançar uma versão... é, que nem eu falei, né? Muita remassa é de 4K, né? Tô só com os cartões, não é verdade. Vamos pegar o binófilo? Vamos, vamos mostrar aqui como que ele fica. Vou lá, isso aqui. É o primeiro que não fica, né? Vamos lá. Cadê? Cadê? A textura do tronco aqui parece que pegaram a textura antiga de colocar um filtro de embaçamento, assim, sei lá, uma coisa que borrou, assim, os detalhes, então, é praticamente a mesma textura, só que com um filtro aí pra dar uma borrada pra disfarçar que ela é de resolução mais baixa, né? Exatamente. Tenta colocar sua tela assim pra gente ver. Abaixa um pouquinho o... Ah, aqui, vamos pôr um pouco mais... É, aqui a gente já tem uma... Aqui a gente vê uma diferença bacana na taxa de FPS, né? A gente vê pela fumaça, ó. A forma que o fogo se mexe, né? A gente vê que a taxa de FPS do Xbox One já é maior, né? Mas você vê, ó, a versão de Wii, ele tem uma espécie de um efeito blue, né? Que o pessoal chamava antigamente, que deixa coisas com luz mais brilhantes, você vê, ó, o fogo. O fogo no Wii parece mais um fogo brilhante, uma luz emetindo no fogo. Agora, na versão de Xbox, tá muito apagado o fogo, eu tô achando. Sei lá. É, mas a gente vê também algumas outras coisas no Xbox, também como o chão, né? A gente vê várias partículas no chão, né? O que no Wii já é um pouco mais liso, né? Ah, é porque... É. A maior textura é um pouco mais, assim... É, porque a filtragem, acho que a filtragem de textura no Xbox é, com certeza, superior, né? Então você vê distância, os detalhes na distância maior, né? Já no Wii, eu acredito que não tinha filtro bom, assim, pra mostrar detalhes, assim, né? De longe, assim. A resolução também não ia permitir, né? Porque é com a 180p, né? Então, não tinha como. Vamos agora, com a parte aí, parecem um monte de zumbi, vamos ver como é que a gente se sai? Vamos lá. Eu vou fazer o meu esquema de passar essa fase aqui, apelando. Furando a bordo? Furando a bordo. Vamos lá, Ivan, é um jogo. Vamos tentar dar aquela cutscene lá ao mesmo tempo, agora. Ah, não, você não vai fazer, né? É, se a gente ficar agora aqui, fazendo esses temas aqui, vai dar mais ou menos... Iza! Olha, isso aqui é novo. Não acertá-lo. Não, esses assim, eles acertam. Usa vida. Eles acertam. Ah, aqui... Acertam? Ah, tá com tudo. Ah, já, 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 já. Esses tipo, pulei de frente, sim. Eu acho que, na versão antiga, não é, assim, na versão antiga, dá pra ser acertado. O que eu sei que os machados, eles passam. Se você tiver aqui, na direção do buraco, o machado é fácil, que acerta. Aí, bate aqui. Vou colocar até aqui atrás. Então, esse bunch aqui, pessoal, serve igual a qualquer porta de madeira do jogo, que a gente consiga furar. E dá ultimo, né? Então, a gente fica só... batendo com a faca aqui, e não acertam os inimigos lá fora. É, bem fácil isso daqui. Qualquer porta do jogo lá, dá uma porta de madeira, faz um pulo, né? E sai bater o capacete e já é, né? É, a gente... Fui esperando até dar a acerticina que os zombies vão pro... vão pro mundo, né? Assim, como o leão fala. Só que não, né? Eles vão procurar uma igreja, eles copem, e aí, todos eles vão. A aceita, né? De Lord Saddle, né? É... Muita gente não gostou, né? Desse Resident Evil, né? Como ele tem lançado, como ele falou. É, a gente deve concordar mesmo que ele é muito diferente do nosso Resident Evil. Mas... Cara, eu gostei pra caramba dos Resident Evil 4, que tem esse meu favorito. Porque foi um divertimento que eu acho que mais um divertimento. É, na verdade, as pessoas... Acho que na época que ele saiu, ele está no momento certo, né? E as pessoas já estavam começando a ficar meio saturadas com a jogabilidade de tanque, né? Que você... Você via lá que o cara... É... Podia muito bem dar uma pesada lá na porta e derrubar logo uma portinha pra pegar um índio, mas pra pegar. Mas não. Não sabe, circular, achar a chave. Aí, no Resident Evil, você mete o pé nas portas. Você não tinha uma porta ou outra que está de chave e tal. Até o mesmo de um tipo antigo mesmo. A gente vê isso, né? Que a porta de madeira toda podre lá e a gente tinha que pegar uma chave. Esse aqui é as portas de madeira podre, a gente dá uma bica delas e caira. Realmente, a gente precisa de chave e tudo mais. Vamos lá fazer aquela carcinha pra gente fazer aquela comparação. Do homem da CRD? É. Então vamos lá. Deixa eu só matar esse zumbi aqui. O meu aqui é engraçado. Falou de zumbi. Acho que ele não mudava. Vamos lá então. Vamos tentar ir com um tiro ali. Tomei. 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 É isso aí, mano. Quando a gente estava com uma roupa diferente, tanto do Ian quanto da Ashley, quando tinha uma cutscene aparecia a roupa normal, isso era bem feio. É, não dá pra você... É que cada versão muda os botões que a gente tá no meio do passado. É, dá uma sensação. Não, não dá pra você. Não, não dá pra você. Agora, então... Cara, como é que eu não ia me derrubar aqui? Ah, quanto tempo a gente não joga, a gente tava perdendo tudo aqui atrás. Mas só esse mesmo, eu vou fazer isso aqui. Mas numa gameplay mesmo, pra passar o jogo, eu achei que eu já falei esse caminho aqui, né? Eu caí na porta ali, mesmo nos pacatos até. Eu acho que eu vou voltar lá. Ah, não dá mais, porque o Homem da Serena seria... O Homem da Serena seria o Homem da Serena. Quebra a porta. Mas ficar aqui em cima é bem de boa, né? Eu tô setor, né? Eu acho que ele tem um tempo de, assim, você já matou uma série com a gente, aí começa a contar um tempo É verdade, eu não sei se é por tempo a quantidade de inimigos que a gente tá matando Mas você viu que a gente nem matou, você chegou a matar ele ou não? Não, eu joguei uma granada, vou mão de nome e eu corri É, e agora eu vou ouvir Onde está todo mundo indo? Bingo! Onde está todo mundo indo? Bingo! Pessoal, então eu acho que a gente tá ficando por aqui, queremos a sua opinião, né? Do que acharam desse vídeo, né? Que jogo mais seria legal a gente tá comparando lado a lado pra gente fazer posteriormente, né? E pode indicar pra gente aí, jogos de qualquer console e a gente faz o possível pra trazer pra vocês E é bom que vamos, né? Eu achei que tá legal a gente jogando, achando duas telas diferentes Capturando o computador, deu um certo trabalhinho, merece seu like, né? Acredito aí, por favor, então E, valeu pessoal, até o próximo vídeo, diga pra gente aí o que vocês acharam É isso aí, gente, obrigado aí Quem não for inscrito aí no canal, se puder se inscrever e já deixar o like Ative o sininho, né? Pra receber as notificações de novos vídeos E é isso aí, gente, obrigado, até a próxima Até a próxima, valeu pessoal!